E aí molecada, amanhã é o início da Euro 2024, bora simular 10 vezes e ver quem vai imitar mais. Será que vai ser a dona da casa Alemanha, será que vai ser a Inglaterra pela primeira vez, Itália, Espanha, Albânia de Silvio... Mais um detalhe, galera! Ou vai ser a despedida magistral de Cristiano Ronaldo? É isso aí galera, já bora simular o final da fase de grupos, deixa seu like sem enrolação. Quem será que chegou nas oitavas? Assim ficou o grupo A, mano, com Alemanha em primeiro, Suíça em segundo, Escócia em terceiro e Hungria em quarto. Nessa simulação 1, no grupo B tivemos zebras, Croácia em primeiro, Itália em segundo, Espanha em terceiro e Albânia do Silvio em último lugar. Aí é sacanagem. No grupo C, a Sérvia fez 3 jogos, 3 vitórias, meu amigo. Inglaterra ficou em segundo lugar, Dinamarca em terceiro e Eslovenia em último. Aqui no grupo D, França em primeiro sem nenhuma surpresa, mas a surpresa veio agora, mano. Áustria em segundo, Holanda em terceiro e Polônia em último lugar. Assim ficou o grupo E, com Bélgica em primeiro, Eslováquia em segundo, Romênia e Ucrânia em terceiro e quarto. E o último grupo, com Portugal em primeiro, Turquia em segundo, República Tcheca em terceiro e Georgia em quarto. E assim ficou o chaveamento, galera, do mata-mata da primeira simulação da Euro 2024. A Itália acabou tirando a Suíça. Nos pênaltis, a Inglaterra tirou a anfitriã da casa, galera. Também nos pênaltis, a Holanda tirou a Sérvia, meu amigo. A Croácia tirou a República Tcheca. A Eslováquia tirou a Áustria. E Portugal tirou a Espanha, que tinha ficado em terceiro na fase de grupos. Dinamarca eliminou a Bélgica. E num 4x3, a França tirou a Turquia. E assim ficou os confrontos das quartas da primeira simulação. Inglaterra chegou a semifinais tirando a Croácia. Portugal ganhou de 3x1 da Eslováquia. Holanda tirou a Itália 4x3. E sem nenhuma surpresa, a França despachou a Dinamarca. Semifinais definidas com pedreira, mano. Desses aqui, só a Inglaterra não tinha ganhado nunca na vida a Euro. E na simulação 1, ia continuar sem vencer, porque Portugal chegou na final. E a final seria contra a Holanda, galera, de Mbappé e Griezmann. Eu não acredito que eu falei Holanda, de Griezmann e Mbappé. Olha esse time. Cara, eu imagino que isso pode acontecer. Nesse duelo de gigantes, galera, quem venceria, mano? Fala pra mim. Aqui tava equilibrado, mas aos 30 minutos, Vitinha dá um passe pra ele, galera. O predestinado, o líder, o lindo, o imperador, o craque, o rei, Cristiano Ronaldo, meu amigo. Ele finalmente fazia um gol na final da Euro. O cara decisivo demais. Portugal soube segurar o time francês, soube que a Timba e sim, mano. Portugal acabou vencendo a nossa primeira simulação. Cristiano Ronaldo se despediria, galera, vencendo a Euro, mano. Olha isso daqui. Portugal já mitou na primeira simulação, beleza. Bora pra simulação número 2. E dessa vez, mano, já ir direto no final do torneio e ver quem chegou lá e quem pipocou ao longo do caminho. Passando aqui rapidinho na fase de grupos. Olha a Hungria, galera. Ficou em segundo lugar. Beleza. Passando aqui. No grupo D, a Áustria ficou em primeiro. Mano, aí é surpresa. Olha a Ucrânia e a Romênia. Mano. E aqui se manteve a lógica. Nas oitavos, a Itália tirou Hungria, a Alemanha tirou Dinamarca, a Inglaterra tirou Bélgica, a Espanha tirou Jórgia. França tirou Romênia, Portugal perdeu pra Croácia. Não, tá de sacanagem. Ucrânia tirou Eslovênia, a Áustria tirou a Turquia. Nas quartas, Espanha tirou a Alemanha nos pênaltis, Croácia perdeu pra França, Itália tirou a Inglaterra nos pênaltis e também nos penales, a Ucrânia tirou a Áustria. Como é que venceu por 2 a 0 nos pênaltis? Como funciona isso? Olha essas semifinais, a Espanha chegou na finalíssima, depois tirou a França 8 a 7 nos pênaltis e a Itália despachou a surpresa Áustria na final. Então bora simular isso aqui rapidão e ver quem vai levar a segunda simulação. Já são adversários diferentes da primeira simulação, galera. Quem vai ser campeão aqui? Olha só, na simulação 2, quem ganhou foi a Espanha. Bora pra simulação número 3, porque eu quero ver se algum desses times vai repetir isso daqui. Hungria em segundo lugar, Suíça, mano, desclassificada. Olha só, passando aqui o grupo B, beleza, grupo C, a Sérvia, Eslovênia, Dinamarca ficando pelo caminho, grupo D, Polônia em primeiro, Áustria em último lugar, em segundo, ó as viagens. Grupo E aqui, mano, Ucrânia em primeiro lugar, Bélgica em segundo. Olha o grupo F com Portugal e Georgia, mano, a Turquia, que seria a segunda mais forte desse grupo ao lado de Portugal. Cara, ficou fora. Nas oitavas, Espanha tirou Hungria, Alemanha tirou Sérvia, Inglaterra tirou a Holanda. Mano, olha isso aqui. Nos pênaltis, 12 a 11, a Romênia eliminou a Croácia. Bélgica tirou França, Portugal perdeu pra Eslovênia, Itália tirou Ucrânia e a Polônia tirou a Georgia. Quartas, mano, olha como essa Alemanha é zicada. Romênia ganhou da Alemanha. Bélgica tirou Eslovênia, Inglaterra tirou Espanha, Itália tirou Polônia. Semifinais, galera, quase que a Romênia chega na final da Eurocopa. A final vai ser entre Inglaterra e Bélgica. Terceira simulação, terceira final com times diferentes. Pra minha surpresa, quem que vai ganhar, galera? Simulação número 3, a Bélgica, mano. Num duelo em times que nunca ganharam a Eurocopa, a Bélgica, que conseguiu pela primeira vez, Inglaterra, ainda chorou. Sabe o que me espanta? É que até agora a Alemanha não ganhou, mano. A anfitriã da casa. Pô, eu sei que a Alemanha na vida real não tá tão bom, mas é a Alemanha, galera. Bora pra simulação número 4. Simulação número 4 não é repetição da simulação número 2. Itália e Espanha novamente chegaram na final. Olha aonde chegou a Polônia, galera. Nas semifinais e perdeu de 1 a 0 ali pra Espanha. Será que dessa vez, mano, a Itália vai ganhar? Porque a simulação número 2 foi da Espanha. É hora de descobrir, galera. Olha só a simulação número 4, quem vai ser o campeão? Mano! A Itália conquista back to back a Euro, galera. 4x3 nos pênaltis pra cima da Espanha. Se vingaram da simulação número 2. 4 simulações, 4 campeões diferentes. Mano, quem vai dominar aqui, galera? Na simulação número 5, bora descobrir. Na simulação número 5, galera, olha o que aconteceu. A final é entre Holanda e Espanha. Até agora, a Alemanha não chegou, galera. Na final, a anfitriã. Eles caíram ali nas oitavas pra Dinamarca. Mano, que vergonha é essa? Em 5 simulações, a Espanha chegou 3 vezes na final, mano. E eles vão ganhar aqui? Vão ganhar aqui? Mano! Meu amigo, que lapada, galera! Na simulação número 5, a Espanha é campeã destruindo a Holanda, mano. Uma reprise da final da Copa de 2010. Galera, mano, a Espanha é o primeiro campeão nesse vídeo que volta a se repetir. Bora pra simulação número 6! Na simulação 6, o meu sonho aconteceu, galera. Se liga só, a Albânia, mano, chegou na fase mata-mata. Silvinho, faltou aquele detalhe. Olha aqui os outros times. A Dinamarca nessa simulação está passando vergonha, galera. Não sei o que está acontecendo. Junto com a Holanda. Olha aqui, na simulação 6, a Holanda ficou em último. E na outra, chegou na final. Vai entender isso daqui, galera. Beleza. Bora mostrar o mata-mata. Oitavas, olha só quem passou, mano. Hungria destruiu a Espanha. Inglaterra tirou a Alemanha. Olha essa Alemanha. Serve tirou a Georgia. Itália tirou a Romênia. Polônia tirou a Ucrânia. Portugal tirou a Suíça. Bélgica tirou a Áustria. França tirou a Turquia. Nas quartas, galera. Inglaterra tirou a Itália. Portugal tirou a Polônia. Hungria tirou a Sérvia, mano. Olha essa Hungria, mano. Chegou nas semifinais. E França tirou a Bélgica. Nas semifinais, aí não deu, galera. E caramba, vai se repetir a da simulação número 1. Portugal e França, mano. E será que vai repetir? Portugal vai ganhar novamente? Será que o robôzão vai brocar, galera? Olha só a simulação número 6. Dessa vez deu a França. Foi o primeiro título dos franceses nesse vídeo. Top demais. Bora para a simulação número 7. E um dos finalistas que estão aqui, mano. Foi repetido. E está aqui a simulação número 7, galera. A Alemanha chegou nas semifinais contra Portugal. Mas não aguentou. A final, que nem eu falei para vocês, é repetição de um dos finalistas da última simulação. É Portugal, mano. Contra a Inglaterra. Será que finalmente, mano, a Inglaterra vai ganhar aqui a sua Euro? Meu amigo, bora descobrir isso agora, mano. Olha só Portugal! Não acredito! Pela primeira vez na história, galera. Precisou de 7 simulações. A Inglaterra vence a sua Eurocopa. De 7 simulações, a Inglaterra chegou duas vezes na final. A primeira contra a Bélgica perdeu. E agora ganhou. Então, não está tão mal assim, mano. Bora para a simulação número 8, que foi muito bugada ou cheia de zebra, mano. Entenda como quiser. Na fase de grupos, não teve tanta surpresa, galera. Aqui não é o problema. O negócio, ele começa a complicar no mata-mata. Beleza. Oitavas. A Itália passou pela Suíça, normal. A Alemanha ganhou na Inglaterra, normal. Sérvia ganhou da Holanda nos pênaltis. Aí já é uma surpresa. República Tcheca ganhou da Croácia. Surpresa. Beleza. Segunda página. A Áustria tirou a Eslováquia. A Espanha tirou Portugal. Dinamarca tirou a Bélgica. É uma surpresa? Não sei. Ó, mas a surpresa está aqui também, mano. Turquia tirou a França nos pênaltis. Mano, surpresas. Nas quartas, galera. Olha só. A Alemanha tirou a República Tcheca. A Espanha tirou a Áustria. A Sérvia tirou a Itália. A Dinamarca tirou a Turquia. A Sérvia tirou a Itália. Mano, é zebraça. E aqui estão as semifinais, meu amigo. A Alemanha ganhou nos pênaltis para cima da Espanha. E Dinamarca tirou a Sérvia na chave das zebras. Essa é a final. Será que finalmente o anfitrião vai ganhar nesse vídeo, galera? Ou vai ser a Dinamarca? Só falta da zebra, galera. Simulação aqui, mano. Número 8. Olha só. Não deu zebra. Na simulação número 8 é a primeira vez que os alemães ganham, mano. Os anfitriões da casa finalmente brocaram. Demorou, mas na primeira vez que chegou aqui na final, a Alemanha brilhou, galera. Pode ser a única aqui. Então, beleza. Bora para a penúltima simulação, a simulação número 9. Olha essa simulação número 9. Vejam e analisem direitinho. Galera, a Ucrânia, mano. A Ucrânia chegou nas semifinais, mas não conseguiu chegar, mano, na grande final. Quem chegou foi a Itália, que ao longo do caminho tirou a Polônia, a Alemanha e a Bélgica. É a primeira vez que eles estão se enfrentando nesse vídeo. Mas é claro que eu sei que a última euro foi os dois que foram os finalistas. Beleza? Quem vai ganhar agora, mano? Inglaterra de novo? Não, galera. Foi a Itália de escamaca, mano. A Itália venceu novamente. De três finais que a Itália chegou, o Brokou duas vezes. Então, mano, respeito total a eles. E parabéns também para a Ucrânia. Chegaram nas semifinais. Bora para a simulação 10 desse vídeo, galera. E amanhã eu vou trazer também simulando a Copa América. Ah, galera, deve ser Mania News, mano. Eu estou falando. Quem tem mod é outra história. Ô, galera. O que é isso, mano? Poxa vida, eu não sabia disso. Está de parabéns, Cris. Essa simulação 10 não vale nem a pena mostrar a fase de grupos, galera. Quer dizer, vale só mostrar que a Georgia ficou em segundo lugar aqui. Na última simulação aqui, galera, isso que aconteceu na primeira página, sem nenhuma surpresa, na minha opinião. E a surpresa, novamente, coube a Georgia, que acabou tirando a Austria. Nas quartas, galera, a Holanda tirou a Alemanha. Portugal perdeu para a Espanha. Inglaterra perdeu para a Espanha. A Bélgica tirou, mano, a Georgia. Pô, mas chegar nas quartas da Georgia está de parabéns. E aqui foram as semifinais, galera. A França vai fazer a final com a Bélgica, mano. Dois países que parlevou Fancê. Última simulação. E contando com essa, a Bélgica chegou duas vezes nas finais. E a França está na sua terceira. E quem vai levar aqui, galera? Olha só! A Bélgica, mano! Chegou duas vezes nas finais. E ganhou duas. Agora sim, quem é modinha da geração belga pode ficar feliz. Finalmente eles foram recompensados, mano. Os times que mais venceram em décimo ações aqui, galera, foi a Itália duas vezes, Espanha duas vezes e agora a Bélgica, mano. A Bélgica, para mim, foi uma surpresa. Os times que mais chegaram na final foi Portugal, França, Inglaterra, Itália e Espanha. Todos eles três vezes cada. A Bélgica chegou duas vezes. Holanda, Dinamarca e Alemanha uma vez cada. De todas essas simulações, mano, qual será a mais perto da realidade? Fala para mim, dê seu like, dê seu palpite. Lute pelos sonhos, abração, tamo junto e tchau! Amanhã tem Copa América, mano! E hoje tem live de ProClubes 11 lá na Roxinha. Te vejo lá, falo tchau, tchau! Tchau!